Mentiram pra você sobre o tratamento do hipotireoidismo. No vídeo de hoje eu vou falar três dos maiores mitos e mentiras a respeito do tratamento e do controle dos sintomas do TSH. E vou falar também sobre o mito do T3. Então se você quer saber sobre cada uma dessas mentiras, eu vou desvendar elas aqui e vou te explicar por que é mentira, tá certo? Antes disso, de eu começar o primeiro tema aqui, que é sobre as metas, o TSH, eu te convido pra se inscrever aqui no meu canal, se você não for inscrito ainda. E se já for, lembrar de ativar o sininho de notificações, pra sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube, ele te notifica. Eu tô aberto a sugestões aqui também, então se você quiser comentar alguma coisa, um próximo tema ou alguma dúvida desse vídeo, coloca aí que eu sempre respondo. O primeiro mito é sobre o controle do TSH. Você sabe o que é TSH? O TSH é o hormônio tírioestimulante. Ele é produzido pela hipófise, que é a glândula mãe do corpo, ela produz alguns hormônios que controlam outros órgãos. Então a hipófise, ela produz aqui o TSH, e o TSH na tireoide, né, tireoide como se fosse uma borboleta, ela induz a tireoide a produzir os seus hormônios, né, o T4 e, em menor parte, o T3. Depois que a tireoide produziu, o corpo, ele converte, ele perde um iodo aqui, o T4 de 4 iodo, ele perde um iodo e vira T3. Então, o T4 livre e o T3 livre, que é o que tem a ação mais pronunciada no corpo. Então o TSH, ele faz esse controle aqui, né, recebendo a comunicação de como é que tá o T4 e o T3 no corpo. Ele tenta estimular mais ou menos a tireoide. E a grande mentira aqui, a respeito da meta do TSH, no tratamento do hipotireoidismo, é que ele estaria modificado, que seria, teria que ter uma meta menor que 2. No tratamento do hipotireoidismo sem nenhuma doença associada, como, por exemplo, pós-câncer de tireoide, a meta do TSH, ela é exatamente igual à meta anterior do paciente, né, no seu nível sem a doença. Então, via de regra, depende da referência do laboratório, vai ficar entre 0,4 a 5,0. Alguns laboratórios botam 4,5. Enfim, a meta do TSH é exatamente igual. E, ó, tem alguns vídeos circulando na internet que a meta teria que ser menor que 1, menor que 2, pra vitalidade do corpo. Isso é mentira. Não tem nenhuma comprovação científica. Muito pelo contrário. O que tem comprovação científica é exatamente essa aqui. Porque a reposição hormonal do hormônio que tá faltando, né, do T4, ela tem de ser exatamente igual ao que o teu corpo produziria pra esse TSH ficar estabilizado. Isso no hipotireoidismo é primário, tá? Na doença da tireoide. Na doença da hipófise, que chama hipotireoidismo secundário, que é mais detalhado, que eu não vou entrar em questão nesse vídeo, corresponde a menos 5% dos hipotireoidismos, isso aqui muda. Mas a tireoide de Hashimoto, depois a retirada cirúrgica da tireoide, depois da ablação, né, com radiodoterapia, tudo isso vai ficar igual ao nível anterior. A mentira número 2, que é sobre os sintomas, que é o paciente que tá em acompanhamento, em tratamento pro hipotireoidismo, ele teria ainda algum sintoma da doença. Isso é mentira, tá? Não tem que ter nenhum sintoma. Você não deve ter, tá? Não aceite isso. Porque você não tem que ter nenhum sintoma. Isso não é normal. Ah, mas eu tenho. Isso acontece comigo. Sim, pode acontecer. porque, primeiro, o TSH, ele tem que estar na meta terapêutica. Você tem que estar extremamente, milimetricamente ali, adaptado ao seu tratamento, na dose correta. Se usar a dose errada, com certeza vai ter sintomas, né? Mas se você tiver na sua dose ideal, o corpo, ele não vai ter sintomas nenhum de hipotireoidismo. hipotireoidismo, tá certo? Por quê? Porque o hormônio, ele vai estar na concentração que o seu corpo precisa e isso vai ser testado através de exames laboratoriais, tá certo? E eles têm que estar sempre compatível com a meta do tratamento, que a gente já conversou sobre o controle do TSH. Então, sintomas não é normal ter. Eu leio muitos comentários de muitos pacientes quando estão consultando pela primeira vez, eles falam que estão cheios de sintomas. Aí você vai analisar a meta do TSH para aquele paciente não estar compatível. Tem várias questões que fazem com que o paciente ainda tenha sintomas. A primeira delas, doenças associadas à autoimune. Paciente que tem o hipotireoidismo autoimune, ele tem mais chances de ter outras doenças, como, por exemplo, a doença celíaca. Então, o paciente tem que ser avaliado para outras doenças, o que pode estar acontecendo com ele e também revisar toda a parte do controle e do uso correto da levotiroxina. Eu já fiz um vídeo sobre isso, é fundamental que você assista. Ali eu coloquei todas as dicas a respeito de absorção, tomada do comprimido, falei sobre as marcas. Então, é bem importante que você assista. Eu vou deixar na descrição do vídeo também colocar aqui em cima aquele linkzinho ali para depois desse vídeo você assistir, que falta ainda o terceiro mito que é sobre o T3. Então, aqui, sintomas no tratamento nunca é normal. E o terceiro mito é sobre o mito do T3. Muito se fala a respeito desse hormônio aqui, que é o T3. Como eu expliquei no início, o corpo, a tireoide, produz o T4 e o teu corpo, ele transforma isso em T3. Perde um iodo aqui e fica um metabólico que é mais ativo, que é o T3 livre. Qual que é a questão aqui? Que o tratamento, ele não é feito com o T3. São caros os casos que o médico, ele vai prescrever o T3 para o paciente. Ele pode sim ser prescrito, só para vocês terem uma ideia como ser raro. Atualmente, eu tenho dois pacientes que eu prescrevo o T3. O resto, todos, eu faço controle com o T4. E qual que é o paciente que ele vai ser elegível aqui para o tratamento? O paciente que ele tem a deficiência de uma enzima, que é a enzima chamada desiodase, que ela tira um iodo para formar o T3. Então, tem alguns pacientes de maneira muito rara, muito difícil de achar, mas existe, por isso que eu estou falando nesse vídeo aqui para desmistificar isso, que eles não conseguem fazer essa conversão do T4 para o T3. Ele não tem essa enzima e nesse caso, o tratamento com o T4 não vai regular nunca, mesmo que você fique ajustando a dose. Então, isso tem que sempre ser pensado. O T3, o que é importante aqui? Por que não se usa o T3 direto, então? Essa é uma grande pergunta que até os colegas me fazem, porque o T3 ele é mais instável, então ele é instável, ele é mais difícil de você conseguir manipular, até por causa disso que ele não tem nenhuma marca de hormônio da tireoide que vem de um T3 direto, porque ele é mais instável e ele tem uma meia-vida mais curta, tá? Então, a meia-vida do T4 ela é sete dias e a meia-vida do T3 ela é inferior a um dia, então o paciente ele tem que fazer mais de uma tomada diária e ele é mais difícil, ele é em microgramas, é mais difícil de você conseguir manipular na dose exata e o paciente não ficar oscilando, não ter sintomas do hipotireoidismo, depois tem do hipotireoidismo, mas tem alguns pacientes que vão precisar sim, tá certo? Mas o T3 ele nunca é a primeira escolha no tratamento do hipotireoidismo, isso é uma grande mentira, tá? Que eu tenho visto cada vez mais frequente até por conta disso que eu fiz esse vídeo aqui, tá certo? Se você gostou, deixe seu curtir aqui, um abraço!